Esquita menino, oh oh papai, se a música é nova sucesso no Rio de Janeiro E pode balançar, vai, pode balançar LF de Invocações Me apaixonei, tô lascado, e essa mulher não tem pena de ninguém Tá me fazendo mal, danado, saber que toda noite faz amor com outro alguém Ela me pega, me joga na cama e diz que me ama Beijando meu pescoço e me deixando louco E eu vou morrendo aos poucos Me apaixonei por essa mulher Foi destruir minha vida e foi morar num cabaré Me apaixonei, agora tô lascado Levou minha casa à toa, perdi o carro Me apaixonei por essa mulher Foi destruir minha vida e foi morar num cabaré Me apaixonei, agora tô lascado Levou minha casa à toa, perdi o carro Oh mulher sem coração, viu menino? A mulher levou tudo que eu tinha, menino Levou a casa, levou meu carro e agora tô a pé É mole, bicho! Me apaixonei, tô lascado E essa mulher não tem pena de ninguém Tá me fazendo mal, danado Saber que toda noite faz amor com outro alguém E ela me pega, me joga na cama e diz que me ama Beijando meu pescoço e me deixando louco E eu vou morrendo aos poucos Me apaixonei por essa mulher Foi destruir minha vida e foi morar num cabaré Me apaixonei, agora tô lascado Levou minha casa à toa, perdi o carro Me apaixonei por essa mulher Foi destruir minha vida e foi morar num cabaré Me apaixonei, agora tô lascado Levou minha casa à toa, perdi o carro Me apaixonei por essa mulher Foi destruir minha vida e foi morar num cabaré Me apaixonei, agora tô lascado Levou minha casa à toa, perdi o carro Me apaixonei por essa mulher Foi destruir minha vida e foi morar num cabaré Me apaixonei, agora tô lascado Levou minha casa à toa, perdi o carro E chama no piseiro Pode balançar, vai, pode balançar Em nome de Pedro, Maria e Portela Produções Esse é o Reino Piseiro, papai Esquire Joga pra cima, menino Acabou a água, foi? Toma banho de leite, gostosinha, toma, vai Ele é fim de vocações Foi, tava eu e ela, banhando num chuveiro Ela toda molhadinha, balançava o cabelo O clima foi esquentando, eu te chamava de amor Quando tava gostosinho, chamaria Eu tava eu e ela, banhando num chuveiro Ela toda molhadinha, balançava o cabelo O clima foi esquentando, eu te chamava de amor Quando tava gostosinho, aí a água acabou Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Eu disse leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite É por isso que eu digo, viu? Tá tomando banho e acabou a água? Tem uma solução, leite quente naquele jeitinho, hein? Tava eu e ela banhando no chuveiro Ela toda molhadinha balançava o cabelo O clima foi esquentando, eu te chamava de amor Quando tava gostosinho Cheio, Maria, cheio Tava eu e ela banhando no chuveiro Ela toda molhadinha balançava o cabelo O clima foi esquentando, eu te chamava de amor Quando tava gostosinho Aí a água acabou, e aí, ó Acabou a água, toma banho de leite Ou acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Olha que leite quente, vai, vai, vai Acabou a água, toma banho de leite Ou acabou a água, toma banho de leite Olha que leite quente, banho de leite É, leite quente É na pegada, vai Céu e no piseiro, ao vivo, papai Acabou a água, foi boca A solução já sabe, né? Leite quente Cheio, papai Cheio, Maria Que swing gostoso é esse aí, papai? Esse é o rei do piseiro, hein? Alô, Carolzinha Vai secar no gostosinho, vai LF de vocações Ela diz que sou safado Eu sou é vagabundo Mas ela não quer se envolver Quer sair pegando tudo Ela quer sentar pros malocas Sair espalhando pra todo mundo Ela quer sentar pros malocas Senta, senta, Carol, vai Senta, Carol Olha o balançado mais gostoso do Brasil Esse é o rei do piseiro, hein, papai? Vambora! E ela diz que sou safado Eu sou é vagabundo Mas ela não quer se envolver Quer sair pegando tudo Ela quer sentar pros malocas Sair espalhando pra todo mundo Ela quer sentar pros malocas Então senta, Carol, senta, vai Vai! Vai! Um baloteiro curte, cheira da parola Um baloteiro curte, cheira da parola Um baloteiro curte, cheira da parola Um baloteiro curte Vai! E swing é esse aí, menino Céu rei do piseiro Atualizei de novo, Bebezona Joga pra cima que cê quer mais um sucesso do rei do piseiro, menino E vai num balançado mais gostoso do Brasileiro Não sei como explicar como ganhei seu coração Ela filha de papaizinho e eu mato tudo a roça Vem embora pra fazenda e diz que não vai mais voltar E já tá montando a cavalo e diz que aqui é seu lugar E aí? Porque nós é feliz e não liga pra nada E ela agora vaqueirinha apaixonada Dizia adeus papai, vou ser feliz na roça Oh, 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 na cidade, na capital, mas é filha de doutor Oh, 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 beconheceu na Vaca Jada Se apaixonando no vaqueiro e vem morar no interior Oh, 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 na cidade, na capital, mas é filha de doutor Oh, 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 beconheceu na Vaca Jada Se apaixonando no vaqueiro e vem morar no interior Não sei como explicar como engrande seu coração E ela filha de papazinho e eu mato tudo a roça Vem embora pra fazenda e diz que não vai mais voltar E já tá montando a cavalo e diz que aqui é o seu lugar Hoje nós é feliz e não liga pra nada E ela agora vaqueira e apaixonada Dizia adeus papai, vou ser feliz na roça Vai, vai Nascida na capital e é filha de doutor Me conheceu na vaquejada, se apaixonou no vaqueiro e veio morar no interior Nascida na capital, mas é filha de doutor Me conheceu na vaquejada, se apaixonou no vaqueiro e veio morar no interior Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Alô Pedro Bahia Respeita firma menino É por isso que eu digo viu Cuidado, fica esperto porque o golpe é grande LF de educações Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que não queria mais, queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Oh, bicha sem coração, viu Minha mulher apaixonada Fica esperto, viu, Miss Crash Seu Rei do Piseiro Avisa que o Rei do Piseiro chegou com o repertório novo, bebezão Diferente, hein? Mais gostoso Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo Tô sentando gostoso com óleo, bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo, amanhoso pedindo pra mim dar tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beija sua boca, chama de safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beija sua boca, chama de safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Oh, baby E olha teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo, bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo, amanhoso pedindo pra mim dar tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beija sua boca, chama de safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beija sua boca, chama de safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Vai, vai, vai Que swing é esse, menino? Seu reino piseiro, hein? Em nome de Pedro Bahia e Portela Produções Vai! Joga pra cima, vai Oh, nega, volta pro seu nega e vem Chamegar bem gostosinho Dança no piseiro, vem Vem! E ainda antes chorei de saudade Quando olhei as nossas fotos Você tão linda beijando minha boca Sozinho aqui em casa bateu desespero Oh, nega, volta, vem, cuida do seu nego Eu só te peço Por isso volta, minha nega Eu tô sentindo saudade Daquela tua sentada gostosa Safada subindo e descendo pra mim Por isso volta, minha nega Se não, vou me acabar num bar Eu tô bebendo dobrado Com o som no talo Os vizinhos já tão tudo invocado Por isso volta, minha nega LF de Luca Sonhos Oh, nega, volta pro vaqueiro Volta, senão vou me acabar na cachaça, viu? E ainda ontem chorei de saudade Quando olhei as nossas fotos Você tão linda beijando minha boca Sozinho aqui em casa bateu desespero Oh, nega, volta, vem, cuida do seu nego Eu só te peço Por isso volta, minha nega Eu tô sentindo saudade Daquela tua sentada gostosa Safada subindo e descendo pra mim Por isso volta, minha nega Se não, vou me acabar num bar Eu tô bebendo dobrado Com o som no talo Os vizinhos já tão tudo invocado Por isso volta, minha nega Eu tô sentindo saudade Daquela tua sentada gostosa Safada subindo e descendo pra mim Por isso volta, minha nega Oh, nega, volta Vem cuidar do seu neguinho, vem Eu tô sofrendo, bebendo todo dia Isso é o Rei do Piseiro, menino Vai, 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 vai É isso aí, maninha Se é sucesso, o Rei do Piseiro toca, hein Vem no balançado, vem no balançado Vou tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama no Piseiro, vai Aí, novia Tu pode rodar o Brasil inteiro Mas jamais vai esquecer da pegada do gostosinho aqui LF de Bocaçais Bom fã de feira Vou tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Piscoeste, bota baixinho Que eu vou fazer a sacanagem com as meninas Vambora, senhor Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Ou tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê LF de vocações Vem no balançar E pode balançar Esse é o rei do piseiro, hein Repertório novo Vambora! Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E vem no balançar Mas isso é o rei do piseiro Pra tocar seu coração Em nome de Pedro Bahia Seu corpo tá aí Seu corpo tá aí Seu corpo tá aí Seu corpo tá aí Me odeio Me odeio Me odeia Mas duvido Seu corpo tá aí Seu corpo tá aí Seu corpo tá aí Seu corpo tá aí Em nome de Pedro Bahia e Portela Produções Oh, musical! Se é sucesso, tá no repertório do Rede do Fizeiro Vambora! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que um grave É quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que um grave É quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija E vai no balançado mais gostoso do Brasil Cê é o seu rei do piseiro, hein? Opa, balançado bom! Chama no piseiro E essa aqui eu vou mandar pra todos os farações apaixonados Ô, musiquinha gostosa, viu, menino? Ha, 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 ha Vem! Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando o corte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Se bora, menino! Ha, 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 ha Essa aí lindinha gosta, hein? LF de mudanças Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte E chama no pise Música 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 Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focador bem animado Música 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 Música